o codificador e o codificador, bota pra cá, no youtube ele entra direto, se eu ficar aqui eu fico com o chat, eu posso usar aqui, mas eu posso usar o... Olha, eu estou usando uma versão fantasma, oi, o áudio está transmitindo, é, está no Anarcos, eu acho, eu compartilho aí, aqui eu consigo entrar, pode ser, ao vivo! Mas você é uma caçadora selvagem, nunca imaginei que você levasse jeito com crianças, crianças muito iguais presas, mostre domínio, elas sucumbem, vem a filha de Ober, é ti! Que que foi mãe, eu estava bem no meio de deixar outra garota se sentir insegura, Ober com calor, abona Ober agora! O quê? Não, você não é a minha... Mas ela é azul! Botei até uma capa pra transmissão, bem bonita, que já fica bom do youtube, que ele vai configurando tudo nele mesmo, né? Aí, querem over, tem nada, bebe? Compre esse bebe, ser moço incorrigível, escolha de crooks! Não sei não, ela é intensa, aquele olhar... Ai! Não, sorry! De repente eles querem se comportar... Qual é a nossa melhor chance de evitar que a sede seja exilada? Ah! Você não tá deixando eu comentar? Tem que ir fecharem os dias... Tem que ir fecharem os dias... É, ou então... Tem que ir fecharem os dias de bebê, só quebrar o espírito de bebê como um caio... Ah, não... Tem uma mensagem ali de chato, tá mesmo... Tá bloqueado ainda, não sei... Chato ao vivo, é... É, não, essas coisas eles têm botado... É, essas coisas... As configurações, elas ficam assim meio transparentes... Ah, deve ser porque eu não tô no youtube de verdade, eu vou... Mas eu tô aí, não tá aparecendo também... É, mas tá ali, tá... Eu tô vendo... Ah, agora apareceu aqui, ó... Chato ao vivo... Participante zero... Só eu que tô participando... Claro, eu tô participando com o meu mesmo, ó... Chato ao vivo... Não pode ser a mesma minha, né... Demora mesmo, a internet... Ah, agora parece que vai carregar, ó... Vamos ver se a gente vai conseguir voar... Fala, atenção... Daqui a pouco eu tô bloqueado por não falar nada... Ah, escuridão... Boa notícia... Boa notícia... Má notícia... Tem a ver com o bebê... Tem a ver com o bebê... Não... A Amber usa um tapa-olho de pedra, né... Claro... É uma Amber, né... Uma Amber que ela usa... É... Não sei... Aquela formato de cristal, né... De Amber... É tipo um... Um... Um cristal fumê... É... É... O corte não é de... O... O corte não é dessa pedra... Não posso esperar para espregar o Amber... Nem sei se o Amber... É... Eu não sei... Vamos ver... A gente tá tudo na... Ah, mas isso não importa... Tudo na mesma vez... Podia ser a Malan House... Esse aqui, o que que é? Eu tô botando uns aqui... Eu mesmo participo... Eu mesmo faço comentários no meu canal... Participante zero ainda... Será que eu tenho que liberar? O outro chat ao vivo... Não esqueça de perder... You are approaching the area of combat operations... Be ready... Be ready... Estejam prontos... Batalhado... 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 Eu só queria terminar... Se eu comprar... Daí eu posso gastar mais de R$100,00... Pra comprar uma... É isso... Eu tô funcionando... 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 Pilots... Get ready for action... Let's go... Tá gravando no YouTube, hein... Gente... Que você negue aí... Agora... Quase nem... Com os fones... Eu não escuto mais vocês... Ou pode ser que a gravação... Também não pegue o microfone direito... Ele tá aqui... É o microfone... Ele tá aqui... Eu tá lá... Tchau... Tchau... E... A CIDADE NO BRASIL 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 BATALHA Tem que compartilhar para trazer gente, senão não adianta. Eu não consigo ver, gostei de você. Eu vou ver com a gente, a gente. A gente vai ver. A gente vai ver o que eu vou ver. A gente vai ver com a gente. A gente vai ver a gente. A base conquistada, vamos para a próxima, vamos para a próxima. Sempre que o pessoal gosta de voar arrasante, é para voar alto, né? O pessoal está lotado, gente. Vai a velocidade, né? Vai, 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 vai. Vai atrás de mim. Vai, vai, vai. Defesa aérea aí, morto por mote. Ah, tá. Está aparecendo só para o avião. No escuro fica legal aí, ó, apareço. Avião destruído, voltar para o avião, reabastecer, pegar outro avião. Trimassa, tá esse aí, esse aí é level 8. Uma água. Cadê o nosso helifílio, lindo? Você acalmou um pouco? Não precisa ficar nervoso, cara. A gente já fez isso um monte de vezes. Mas mais do que antes, eu estou convencido que a gente tem que produzir conteúdo. E a gente vai melhorando. A gente tem um... Oi? Deve que estar fazendo outra coisa. O Lil? Não, eu estou publicando para todo mundo. É? Quem mesmo? O Lil vai chamar a vida inteira. Ah, outro dia eu vi, foi sem querer que ele fez, mas faz tempo, né? Eu tenho os contatos do WhatsApp, né? E aí... Não adianta publicar nos grupos de receitas, que é meu. É, Linho, para de não é. Tem que selecionar, tem que ser selecionado. Obrigado, mas... Aí ele chamou um ADM de um grupo de pesquisa, que uma vez eu entrei. É, mas aí... Não, acasou nada, mas tentou fazer uma ligação de vida, assim. Até já voltou. Parece a voz e aquela do gatinho. E aí... Se sente! Se você quer outra canção, é só uma trajetiza. Se sente! Barranco! Tá tudo bem. Eu tô bem. Você não vai nada bem. Ah, não. Quer dizer, está tudo sob controle Você é uma vergonha para a nossa classe Pô, não entendi Minicraft, desenhos animados, filmes e HQs E esse, o avatar? O avatar da tua mãe foi o que fiz E o meu foi ela que fez, sabia? Sério Eu não sei o que fez o avatar dele Pois é, eu fui ali ver Tu quer um avatar personalizado? Eu não sei Eu estou falando Tem que divulgar nos teus canais Que tu segue, entendeu? Dentro do Youtube Aonde tu comenta Aonde tu comenta, entendeu? Os canais que já te responderam Segue o canal do meu pai Que ele vai deixar eu criar o meu próprio canal E aí tem o Youtube Studio que tu baixa para criar os shorts Tu pode ficar fazendo shorts enquanto eu transmito Porque eu posso fazer enquanto tu transmite, entendeu? Porque o que eu quero Aqui a gente não tem o espaço Eu quero é ter a peça para o estúdio Aí sim Aí vai, peraí Tá, o microfone eu esqueci Propaganda Propaganda Eu vou dar o tanto de vermelho Aqui Vamos lá. Ih, se esbateu na parede aquele lá. Se esborrachou, estou com medo que se esborrachou. Porque dois se esborracharam. Ah não, os caras estão se esborrachando na parede. Ficou sozinho. Vamos fazer os pontos então aqui. Agora é só que eu dar gosto. Sai, cara. Não é que está bem no mouse aqui. Tira ela daqui. Acho que é a sininho. Aqui no meu mouse. Aqui no meu mouse. Aqui, ó. Não, ela vem. Ela vem mesmo. Ela está com frio. Os caras se atiram. Eles são um bote. Não tem medo de morrer. Olha, o motor perdendo óleo. Tem um atrasamento. Um atrasamento. Pegou. Olha o avião da defesa aérea. Isso é um bote rolando. Prendendo a voar com os humanos. Para quê, né? Inocentemente. Mais água. Mais água para o próximo. É o atrasamento completo. Eu já sabia. Já tinha visto. Eu só não parei para fazer. Mas tem como programar replay. Programar desvinhetas. Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Focou 2 e eu perdi Ainda não ganhei uma Como é aquela mensagem que dá quando o peixe ou anpal daí o tem que reabastecer? Não, 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 não pra ele ir e reabastecer Ah, eu tô ficando sem bolha. É, não tem mais mensagem. Só começa a pisar. Como é que é que a pita? A minha tá aí, ó. Preciso ver. A Sininha, ela queria aparecer. No meio do tiroteio, a Sininha queria vir. Ih, o quê? Sininho. Vem e senta no... Na mão do papai. Acha que a mão tá aqui embaixo sem fazer nada? Não tem uma mão de... Oh, real! Tchau, tchau, tchau. Ninho, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. 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 Você está chegando à fronte. Vamos lá. O que é o objetivo de combate? Estão preparados! Estão preparados para o centro de commandos. Requestam apoio. Estão preparados para o seu objetivo. Enemyser bombers inbound. Não deixe eles chegaram ao seu objetivo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?